A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, suas famílias e igrejas. Eu venho através deste vídeo tentar ajudar, não a todos, mas aqueles que como eu e como muitos outros irmãos no Brasil e no mundo, foram compelidos tanto pelo Espírito Santo diretamente, como também pelo Espírito Santo através da leitura da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a entenderem que a Igreja, a Igreja de Cristo, passará pela Grande Tribulação. A Bíblia, em Mateus capítulo 24, Nosso Senhor Jesus Cristo, menciona sobre uma Grande Tribulação, e segundo estudiosos, essa Grande Tribulação ocorreu nos anos 70, quando Roma invadiu Jerusalém, e, usando as palavras de hoje, fizeram uma grande chacina, foi uma coisa terrível, destruíram o templo, cumprindo-se a palavra de Jesus, que não ficaria de pedra sobre pedra. Muito bem, isso é inquestionável, o fato aconteceu. Mas seria esta Grande Tribulação que Jesus Cristo realmente estava se referindo, quando menciona em Mateus capítulo 24? Pois ele disse que após aquela Grande Tribulação, ele se manifestaria sobre as nuvens do céu. Dois mil anos se passaram. É verdade que para Deus, um dia, mil anos, podemos ter este entendimento. Um dia para Deus é mil anos nós. Tudo bem. Mas seria verdadeiramente isto o que Jesus disse e afirmou? Ou poderíamos considerar que, quando a Bíblia fala sobre um determinado fato, só pode ser usado naquele tempo? Em 1989, ano em que eu me converti, na mesma semana em que eu me converti, eu estava lendo o livro do Apocalipse. Creio eu, compelido pelo Espírito Santo de Deus, estava lendo o livro do Apocalipse. Enquanto eu lia, veio à minha mente a seguinte frase, Eu sabia que eu tinha dois problemas, mesmo sendo recém-convertido, eu sabia, com as igrejas tradicionais e as pentecostais. As tradicionais não criem na perca da salvação. E realmente, a salvação literalmente não se perde, mas se abandona. E os pentecostais, assim também, como junto com os tradicionais, não criem que passarão pela tribulação do anticristo e a sua marca. Nos anos 70, aquilo que aconteceu foi uma grande tribulação para aquele povo. E eu creio que qualquer perseguição que há contra a igreja de Cristo, para aqueles que estão sendo perseguidos, é uma grande tribulação. Mas a Bíblia relata sobre uma tribulação, dá-se a ideia, em Apocalipse capítulo 13, uma tribulação global. Não uma tribulação apenas, como aconteceu nos anos 70, ao povo de Jerusalém. Dá-se a entender, pelo menos assim eu entendo, e muito certo de Deus tem sido compelido a entender. No site BJCV, que está www.bjcv.blog.br, você encontrará na seção e-mails recebidos, muitos testemunhos de irmãos que tiveram sonhos e visões. E outros irmãos, como o site do irmão Gesé, o Projeto Ômega, Deus o compeliu, através da leitura das Sagradas Escrituras, a este mesmo entendimento. De que a igreja passará pela grande tribulação e completa-se, eu entendo assim, a frase que Deus me deu. A igreja passará pela grande tribulação e os que não forem avisados perderão a salvação. Por que os que não forem avisados? Como há no testemunho que até no canal BJCV, que eu tive o privilégio de publicar, de forma simples, é verdade, o testemunho do evangelista Francisco. A igreja não está preparada para este dia, porque ela está sendo conduzida, através da liderança evangélica hoje, infelizmente, está sendo conduzida a acreditar que nós não passaremos pela questão do antivista e sua marca. Logo, todo este povo que acredita nisso está despreparado. Devemos saber o seguinte, isto, a volta de Cristo, não sucederá sem que antes venha a apostasia, olha a ordem, antes que venha a apostasia, e seja revelado o filho do pecado, o homem da perdição. A quem o Senhor Jesus Cristo destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, é necessário que antes do arrebatamento da igreja, antes da volta de Cristo, venha-se o anticristo, faça o que ele tem que fazer, e como a igreja não está preparada para este dia, pois ela acredita, está sendo ensinada, que ela vai ser arrebatada antes, vai ser uma grande surpresa. E por conta disso, creio eu, justifica-se, pelo menos para mim mesmo, a frase que creio que o Espírito Santo me deu, a igreja passará pela grande tripulação, e os que não forem avisados. Então, você está sendo avisado agora. Prepare-se para isto. Prepare-se para isso, mantenha-se informado. Hoje, através da internet, nós temos muitos testemunhos, e o testemunho, infelizmente, o testemunho verdadeiro e sincero, tem sido uma falta dentro das igrejas evangélicas. O testemunho edifica, infelizmente, com o passar do tempo, houve muito também falsos testemunhos, que acabaram fazendo com que essa questão de dar o testemunho do que Deus tem feito na nossa vida, caia em descrédito. Hoje, com a doutrina da prosperidade material, ninguém pode negar isto. Se infelizmente você vive em uma igreja que está só te incentivando a buscar a prosperidade, você pode... Eu sei que você não está gostando disso que eu estou dizendo, mas é um fato. E como falou, bem disse o irmão evangelista Francisco, ter riquezas não é pecado, ter um bom carro não é pecado, não é nada disso, não é pecado. Mas a busca, o incentivo a isto é contraditório até com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz, buscar é primeiro o rio dos céus. E todas estas coisas, ou estas coisas, se formos vermos os versículos anteriores, Jesus disse, Não vos preocupeis com a vez de vestir, beber e comer. Ele disse três coisas fundamentais. Com estas coisas. Ele não disse com essas coisas. Estas. Ele foi específico ali. Então, irmãos, prepare-se. Veja a sua volta. Os sinais de Mateus capítulo 24 estão se cumprindo. Abre os seus olhos. Ore a Deus. Recentemente eu estava conversando com a irmã Elizabeth, que mora na Flórida, nos Estados Unidos. E ela agora, no final do ano, telefonou para mim e disse, bom, André, eu estava orando, pedindo a Deus que me desse condições financeiras. Porque, afinal de contas, ela mora nos Estados Unidos, é um sistema diferente do nosso bar, não, é capitalista, sim, mas é diferente. É muito diferente as ruas, os carros, o sistema de pensamento. Lá, por exemplo, não tem a minha profissão, está aqui a minha oficina, não se conserta nada. O sistema é diferente. Então, ela estava orando a Deus e pedindo a Deus. Sim, eu me abençoo. E ela entendeu, e ela telefonou para mim e disse, André, eu entendi claramente, Deus me dizia que eu não me preocupasse com isto. Porque ainda este ano, 2009, eis que farei algo grande. E, realmente, estou na expectativa. De repente, vai passar esse ano, você vai estar vendo esse vídeo e vai dizer, está vendo, não aconteceu nada. Mas, se você observar, durante todo este ano, 2009, pelo menos o parâmetro tem acompanhado isto, houve muitos irmãos, como o testemunho do pastor Robson, eu já comentei, que tem falado sobre coisas grandes. O pastor David, dos Estados Unidos, da Cruz e o Punhal, também tem falado de algo grande. Temos o pastor Samuel Doctore, que alguns evangélicos, infelizmente, têm considerado como um falso profeta. Mas, ele também falou sobre coisas terríveis que estão para acontecer. E eu fico até pensando nesse exato momento, que aqueles que consideram estas pessoas como endemoniadas, falsos profetas, com toda certeza creem que a igreja vai ser arrebatada antes de todas estas coisas. E, daí, esse entendimento. Espero que você, que está vendo esse vídeo, veja por si só, pense por si só. Pense por si só, leia Mateus capítulo 24 e você vai fazer aquele vistuzinho que a professora dá, né? Contar o que, o que, o que, você vai perceber que praticamente tudo já aconteceu. Só falta realmente a manifestação pública do anticristo. A menos, é claro, que você não reconheça o que está acontecendo dentro da maioria das igrejas evangélicas, não de todas, mas da maioria das igrejas evangélicas, como sendo apostasia. Eu reconheço assim. Eu tenho visto vídeos na internet, coisas absurdas que estão sendo feitas, em nome do Senhor Jesus Cristo, dentro das igrejas. E com o aval de pastores, bispos e tantas outras coisas acontecendo. Eu vejo que estamos nos últimos dias. Então, Paulo disse, antes da volta de Cristo, é necessário que venha apostasia. Então, já se cumpriu. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Logo, logo, eu creio que nós vamos saber quem é o anticristo. Ele vai se manifestar. E preste atenção, esteja atento, por favor. Eu não sou o melhor do que você, mas eu não sou o único. A Bíblia diz que pela boca de duas ou três testemunhas, testemunhas, em toda palavra, deve ser confirmada. Então, verifique o que está acontecendo. Muitas testemunhas de muitos irmãos do Brasil e do mundo serve. Hoje nós temos no Google a tradução. Então, não temos nem desculpa de dizer assim, eu não entendo inglês, eu não entendo francês, eu não entendo italiano, porque o Google já traduz tudo. Então, nós temos a condição. Se você tem acesso à internet, mesmo conexão de escada, você tem essa condição de você verificar isto. Que Deus te abençoe neste pequeno vídeo. Espero que não tenha passado os 10 minutos, mas eu acho que passou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.